Agora falando ainda sobre a questão de honestidade, olha só, o vice-prefeito de Tijucas foi preso no fim de semana. Quem vai trazer as informações a respeito dessa prisão e o porquê dessa prisão é o Luiz Gustavo Silva, que está aqui comigo mais uma vez, para dizer qual o motivo dessa prisão do ex-prefeito de Tijucas, Luiz. Ele foi preso com mais quatro pessoas, viu, Rogério? E o motivo é o seguinte, viu, eles estavam distribuindo ali no centro de Tijucas, fica aqui na grande Florianópolis, panfletos com as imagens de Haddad e de Jair Bolsonaro e também de uma suástica. Eles foram então capturados ali pela polícia militar, eles foram levados para a delegacia e ali o delegado estipulou mesmo um valor de R$ 954,00 para cada um. Então eles pagaram esse valor, um salário mínimo e já foram liberados. Tanto o vice-prefeito de Tijucas quanto as outras quatro pessoas que estavam com ele. Esse caso aconteceu no sábado. Por isso que o advogado, então, do vice-prefeito, disse que teve um abuso de poder, porque essa panfletagem podia acontecer, já que era no sábado e não no domingo de eleição. Mas o delegado entendeu pela Lei de Segurança Nacional, por causa da suástica, que esse caso podia sim acontecer, essa prisão podia sim acontecer, mas eles pagaram a fiança R$ 954,00 e todos foram liberados. Esse caso, como eu disse, aconteceu no sábado. E aí E aí